Desculpa, 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 não preciso gritar em calma, eu gravei o vlog da Chocot House no telefone da Dani porque na altura eu estava sem espaço no telefone, na verdade eu nunca tinha espaço no telefone, mas não sei porque eu tive essa ideia porque depois teve esse problema aí, vocês estão a ver o vídeo hoje, nem sei quando é que o vídeo vai sair na verdade. Então, finjam que vocês estão na data que ocorreu a edição e sintam isso logo, eu sei que é muito longo, desculpa aí, desculpa nada, é muita coisa boa por aí, vão só acompanhem, porque agora vou ver você andar aqui e ver também o vídeo porque já não me lembrava de alguns detalhes que tinham acontecido e está a ser muito divertido editar e ver tudo, enfim, aproveitem. Como é que é meu people? Essa é a segunda vez que eu estou a gravar isso, eu estava a gravar com a câmera de frente e eu estava assim com a câmera, enfim. Bem-vindos ao meu segundo vlog e hoje é um dia muito especial porque vamos para a Chocot House, para quem me segue. Obrigada pelos efeitos cenários especiais, obrigada Dani. Estou aqui na casa da Dani, ela é a dona do projeto, foi ela que criou a Chocot House e eu, o Jay e a Marisa somos organizadores, estamos com ela no projeto e tal. E pronto, nós temos que chegar mais cedo do que o outro people, temos que organizar a casa, preparar para receber os nossos participantes. Para quem me segue no TikTok e no Insta já sabe que a Chocot House é um projeto de criadores de conteúdo, nós todos nos juntamos numa casa para gravar um monte de vídeos para vocês, juntamos pessoas diferentes, tanto dançarinos como comediantes e pessoal que faz outro tipo de conteúdo, juntamos-nos todos num sítio, numa casa e gravamos. Para começar a mexer com a vossa TikTok, vocês estão andando a dormir, têm que acordar um pouco. E aí, isso é uma introdução para quem está aqui no YouTube e não conhece o projeto. Estou muito, muito ansiosa porque hoje vai ser diferente. A primeira edição foi em dezembro de 2022, no ano passado, e foi a edição Palop. Agora é a segunda edição e já estamos aqui em épocas de carnaval, vamos ter uma festa fantasia. E aí, vamos estar numa mansão, que agora não vai ser um apartamento, vamos estar numa mansão. E o quê? Vamos começar a fazer as malas, depois temos que ir às compras. E aí, são três dias de muita diversão. Para quem já segue aí no Instagram, já viu quem são os participantes. Na verdade, quando esse vídeo sair, a edição já acabou. Mas pronto, vocês vão ter muitos vídeos durante a semana toda. Nós vamos gravar muitas coisas, mas vamos ter que postar ao longo do tempo, porque é muita coisa para postar de uma vez. E aí, é isso. Até já. Dá o olá, Dani. Olá. Olhem só o estado da minha mala. Só que vai coisa hoje. Enfim. Olha o que eu vou usar. Posta fantasia. A Daniel não tem fantasia. O que é dela? Comendo. 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 Esqueceu que são de três dias, né? Com a forma de roupa. Mas imagina, há vídeos que eu vou fazer, tipo assim. Três ou quatro vídeos com a mão, 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 a mão. Eu vou colocar minha vida em meu trabalho e não me travo. Eu vou manipular meu amor. Sabemos que fizemos as coisas ao contrário, porque precisávamos de nos aposumar primeiro e depois arrumar as malas. Agora estamos a tirar coisas das malas para nos arrumar logo. Bom dia, mamãe, eu acho que se toquei um passo. Outro Estou aqui já com a cara Sim, pessoal, não deu para atualizar Quando nós estávamos em casa Porque nós fomos fazer as compras e foi uma correria No entanto, já estamos aqui Na mansão Vou vos dar um tour pela casa toda Que é muito grande, acho que só isso Vou dar uns 5 minutos de vídeo Porque os detalhes A quantidade de cenas que tem Nem estou conseguindo falar em coisas Nem estou conseguindo parar de rir por causa disso Estou com o Dud E com a Dani lá no fundo que quer chorar Porque ela tem uma chorar Porque é uma realização muito grande, sério Calma, calma Ah, vai ser o tour, obrigada Entramos na casa, vamos por dentro ou por fora primeiro Por fora Vamos começar por fora também Aqui é o portão O portão que vamos pôr a caminha Que o Dudu trouxe Está já abrindo a mostrar Como é que a Bela Foi sem querer Foi sem querer Mas vai, vai, vai Enfim Vamos lá, vamos mostrar Tem mais um espelho aqui A porta aqui que dá para pular para dentro E entramos na parte exterior da casa Temos este nosso lounge Foi, 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 dá aquela vibe de reality show Dá-me aquela vibe Exatamente Tá vendo quando tem aquele coisinho que fala aqui no meio da... Nossa piscina, a nossa piscina Temos de dar um beijinho ali no Buda Temos de dar um beijinho ali no Buda Temos de dar um beijinho ali no Buda Temos de tempo do seu, estamos, imagino Irmão, eu estou nessa casa não vou... Achas que não vamos entrar? Ainda por cima com a palveira daqui Bananeira Bananeira, dá um barato tropical Bananeira daqui, está a sentir Ai Uma foto assim mesmo daquelas... Uma boqueira Ui Hã? Sim, sim Esta é a parte de trás, aí dá para colocar a parte de cima também Aqui é a churrasqueira onde nós vamos fazer as nossas comidinhas Pistelas d'água Como é que se... Ok, assim Como é que se... Muito difícil, vai, vai, vai Não, mamã, quem não vai sair? Vamos descobrir depois Estás a esquecer de uma parte? Qual parte? O jacubi! Ai, meu Deus Como é que eu vou te esquecer? Tananã 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 O nosso jacubi E a água está bueda quente Está bem mordinha Olha, foi mesmo pensando no... E a nena E aqui tem um chuveiro bem... Bem tropical, bem... Tipo, estamos aonde? Em Maldivas Já sabe, daqui aonde vai Já parte de dentro, por onde? Aqui já sabe Podemos entrar por aqui Aqui é churrasqueira? Não, eu acho que não Está fechado Está fechado Está fechado Nos barraram Diz aí um olá Olá Olá! Estão fechado, por favor Fiei uma amejada debaixo e subimos tudo Sim Entendeu? Daqui Olha Olha isso Vamos mostrar mais Vamos mostrar mais detalhes depois Aqui tem uma espelhinha Forando Enfim, vamos descer Vamos mostrando aqui a sala e não sei o que Mas vamos descer porque Temos um local Calma, acho que aqui estou contando Bota 70 mil seguidores no Instagram Sério? Eu mentira Espera aqui Bota 70 mil seguidores no Instagram Nós temos uma área privada para fazer a nossa festa Então vamos já Vamos mostrar como é mudar coisa Let's go Tcharam 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 Nossa, véi Aqui é esse local DJ Oxe, Mulatinho tem uma Uma mesa escura Ele vai trazer Vai tocar para nós Ui E ali eu estou o sítio favorito, né? Sim, vai Mulatinho, estamos à espera da mesa do DJ As bebidas vamos tratar já Isto aqui Deixa lá ver se temos aqui um bocadinho da Ou vodka Estou privada, só com tiktok Ui Isto tem alguma coisa não, né? Isto também deve estar aí desde 1935 Eu não quero Tem, tem Não, eu ainda vou então Não tenho tempo por aí só Isso aqui não está É por aqui Ok, isso é um armário Isso é um figurífico Eu gostava desse mal Não sei o que que é, mas A sobre a garrafa Cadê-se? Cadê-se? Ah, não Isto é só para iluminar, não? E há uma luz Deve ter... Ai, não tenho coisinho para ligar Ok, tá bom Life's too short to wear boring clothes Então aqui é a nossa festa de carnaval com meus irmãos A parte do jogo A mesa do snooker Temos ouvido as coisinhas Como é que chama? Os pauzitos É pau de snooker? Yes Aqui os matrax Tem uma coisa para acertar Não sei como é que chama isso Ahm... Aire... Deixa eu ver É... Aire diz cachorro Aconteceu É... Tenta ligado Está aqui Uma tumba na cena Não, depois vamos ligado Não é fixe A fotografia daqui é muito bonita Tipo, estamos num cinema Não mostramos a sala Aham Ainda não mostramos a sala Ainda não mostramos a parte do meio A nossa cozinha Linda Para tomarmos o cano É que nós vamos a fazer um corte confusão E a falar de tolo Quero saber? Feiticeiras estão a ligar? Ah, é... É Marisa É... É... Ah, não é a Catija É a Catija Feiticeiras estão... É a segunda edição Uma casa assim mais clean Essa casa veio bem, bem equipada Tem talheres Tem... Todos nós precisamos aqui Que achamos que não iríamos encontrar Aqui dentro Tem... Sal... Temperos... Não sei o que tem aqui Uma boa pasta graça Não sei o que tem aqui Tem que saber Tem que saber Máquina de café? Da... Eu nem bebo café Então pronto Estou afogado Isso é... Filadeira? Nunca vi nenhuma assim Mas... Decentes... 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 Isto, isto, isto Estou esquecendo o nome de tudo já Isto é o que é? Máquina de café Outra? Uh... Esta aqui é mesmo já emitida Isto são o que? Foros? Que aqui abre-se e põe-se a água nisso aqui Isto é... Aqui é o de vinhos Aqui é o micro... Não, o microondas E o forno aqui Forno é livre Já Coisas Não nem abri esse Nosso frigorífico Ainda não sei nada Mas fizemos compras Está tudo na carinha Está tudo na carinha Vamos deixar isso Ah... Aqui Vemos ali Ah... Tem nossas travessas e não sei o que Pratos Yes Normalmente vamos só... Agora a fruta aqui Temos umas taças Temos nossos debaços para copos A gava-feira também E aqui tem outra porta que dá para a sala Pessoal de jantar Coisa linda, maravilhosa Ali a churrasqueira onde nós estávamos agora Ali a churrasqueira onde nós estávamos agora E aqui tem a porta que dá acesso ao exterior Porque aqui são portas atrás de portas Yeah Aqui tem uma divisão de baquês vão entrar no baquês É cute Sala Coisa linda Nossa E tem um cadeirãozinho para comando Nossa E é confortável O cadeirão quer sentar também Tem esponja É sala Que é muito linda Sério E eu vejo as pessoas Estas portas Estas e aquelas Dão para o exterior Mas a galera está a passar por aqui Mas não dá água Como é que a divisão? Sei lá quantas polegadas Que nem pedo nada disso 75 polegadas Isso Exatamente Smart LED da Samsung Sim senhora Aqui é as fotos Olha vê o que está escrito aí Beauty has no age Exatamente Olha a mamãe está ligado Quem? A sua mamãe Minha mamãe Voltando na sala Temos aqui umas coisas Bem... Exóticas É bem lindo Parece... Já viste o filme... Como é que se chama? Da Disney? E a... Que até eu digo abuelo, abuelo Como é que se chama? Viva a vida de uma festa Isso Em inglês esqueciam como é Mas é Parece bem isso Também tem outra caveira aqui Que é... Toda brilhante É bem linda É Equipada Quando eu digo que essa casa está muito equipada Eles vieram com um boi de mantas Um boi de almofadas Tipo não vamos ter problemas com isso Não, aqui é aquecimento puro Esta aqui é diferente Esta é diferente Esta é diferente Com a boca aberta Tem buracos em cima e tudo Estou olhando tudo a fazer aqui Vamos agora para a parte de cima É tanta coisa É tanta coisa Guardo Buda as carequinhas aqui Eni É a cabinele Vai cá Puxa Pode um plano Só que tem alguma coisa aqui É lá 1, 2, 3 E como é que se abre isto? E como é que se abre isto? Vamos tentar descobrir como é que se abre isto, Eni Vamos tentar descobrir como é que se abre isto, Eni Essa coisitita aqui O que é que se abre? Essa é brincadeira E se beijos? Do Não oi Que está achando a mansão mulher Está muito linda Estou fazendo um vlog para o Youtube O que é que se abre? Melhor casa de sempre Melhor casa de sempre É mesmo chocolate É doces É escuras Já o primeiro quarto aqui Olhem só A casa de banho Não vou chegar em muitos fites Au Que não vou ficar aqui? Um bicho grande Calma Deixa eu ver Sai, sai Já sei, já sei Já sei Já sei, já sei Estou agora Oh Karen, está aí O que? A mosca Não está, pá Não, não quero Não As pessoas que estão mesmo com dor de barriga É solto Ah, não, 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 de verdade De verdade Aqui tem um closet Pode entrar? Sim senhora Já tem quantas aí também Então eu vou levantar aqui Aqui para me ter esquecido Dá-me só um minuto Estamos aqui a fazer um vlog, está bem? Olá Katija A casa é bem bonita A casa é bem bonita A casa é bem bonita Olha lá, pera Vai passar no vlog depois do Youtube Estás bem linda Olha que está bonita Este é o quarto Então É bem grande Tem aqui um espelho Uhum Hippie A lot Juro Nós temos de ver como é que vamos dividir os quartos Tem quantos quartos? Quatro, não é? Aqui, mostrei a parte de fora Aqui tem uma varandinha perto de quarto Aqui dá para a porta da entrada Ali debaixo A carrinha está onde? A carrinha está ali Com as nossas coisas ainda não fomos tirar Porque estamos muito chocados com a casa É Já escolhemos o quarto da Javariga Isso é com a vida Bem Um, duas Isto é uma coisa de banho Que também tem boa vibe de rap e show Porque vai saber como é que é Não se vê quem está lá dentro Não se vê Não se vê Vai lá para ali É pá, aparece um bocadinho Aqui para aqui Mas não Apaga aqui a luz Apaguei Este é o quarto da Javariga Nós já escolhemos Ninguém quer saber se vamos escolher Essa é a varanda, papariga Fica so cute É só a cama É só a cama É só a cama Tem aqui um puffzinho para nós Boelinho do bando de casa Tem este quarto E tem A varanda Com vista para a piscina Mota Boelinho Ela Olá É Não Não Mas é que dá mesmo Será que alguém vive aí? Normalmente sim Aqui Essa rede Eu estou a ver que ela está cheia de bolo Não Não vale a pena Não sei Não estou a ver bem Você entrar aqui Não Nem tão Não Não Também era muito Era muito mais Não Não Também Porque isso era Suposta Fala Dani Como é que posso tirar a câmera assim só? Eu não sei Eu não sei Como é que o que? Faz para tirar Tirar a câmera Vê no lado superior Direito Não Isso é no live Dá dois toques embaixo Não Vê bem Uma ou dois Dani Não, não dá Não, no meio da câmera Não dá, dá, dá só embaixo Vê embaixo Quartas coparigas Vem nessa varanda linda Que tem aqui Tem também Um Closet Sobras Como é que é essa porta? Ah, ok Ah, ok Portas fundidas É 60 mil Ove 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 Uma boa luz Já vem com mantas aqui Tem alguma Não, tem uma fada Mas tem mantas aqui E tem alguns colchões aqui Que costumam usar Ferro de um mar Tábua de um mar Ceste da roupa suja Epa Tem tudo Tudo Sim, sim Tem lençóis Sim Vira bem Um espelho aqui Para depois dar o outfit check Vai aparecer no vlog Vai aparecer no vlog Também Com duas Dois Como são esses? Lavatórios Dois lavatórios Uma aqui, né? Nossa Anitta O videzinho Uma banheira Para dar aquele banho chique Ih, não tem um coiso Eu não tinha reparado nisso É Mentira, é mesmo das meninas este É mesmo das raparigas, é Não, este é mesmo das meninas Tá cheirando água Uma água assim Tem um espelho aqui dentro Ah Vem, vem, vem Vem tu, vem tu Vem tu Vem aqui Ei, ventiçaria Meu Deus Tá me humilhado Alguém teve a tomar banho agora Aparentemente E olha Tá pegando aí tudo Ih Ih, ih, ih Não, não tem molhado Não tem molhado Ih Já foi Ih, vai limpar Não se já está na casa Tem umas pedras bem rústicas aqui debaixo Então A varanda que está ali deste quarto Liga com um quarto daqui do lado Provavelmente vai ser um quarto dos rapazes Ou um quarto das raparigas Não sei, não Mas como esse é grande Tem que ser um grande e um pequeno Uhum Então as raparigas ficam provavelmente com este Yeah E este Vocês com este e aquele Provavelmente Não sei se é muito longe É para longe Vamos ver depois Mas já Este é o quarto dos rapazes Tem aqui Deve ter mais por aí Tem cabides Tem a caminha E tem depois a A varanda que é partilhada com Com outro Que dá Para esta vista logo de manhã Para a vista Exatamente Tudo tempo que eu deixei para ir a porta para a Bia Porque ela já chegou Não sabia que ela chegou agora Porque nós ainda nem arrumamos tudo Que eu estava na carrinha Nós estávamos muito felizes Vocês não tem a noção Do stress que foi Organizar o evento da Choco Party Organizar isso tudo Tipo a logística toda para casa Convidar as pessoas E fazer com que todo mundo Conseguisse nessa data E nesses dias É muito recompensante ver a casa E ver que realmente o esforço valeu a pena E que nós vamos criar conteúdo Para caralho Outro quarto Que é o último Olá E também já chegou Mas está aparecendo no Youtube Olá família Obrigada Também vou me gravar com o meu Ah então tá bom Mas estava lindo Aqui é outro quarto Não sei se vai ser do rapazes da rapariga Mas aqui é outro quarto Que eu acho que é funino Não sei o que Tem aqui um armário Ela é pequena E aqui tem mais uma varanda também Que dá ali para baixo Para o lado do estacionamento Eu estou muito feliz Parece que eu comprei a casa Alugamos então Mas pronto Live no Tik Tok Só vai caralho Agora vai fazer um vlog Agora vai fazer um vlog Enfim Eu acho que eu vou cortar já essa parte Porque ainda tem muito Tik Tok para gravar Ok Pode entrar Pode entrar Pode entrar Pode entrar Pode entrar Vou falar se vai tipo um reality show Vai, 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 vai Vem, vem, vem Vem aqui chegou a Estelinha com a Polly Tudo bem Vem, vamos ajudar Olha aí Bem, eu vou fugir um boquadinho É assim, o pessoal agora vai começar a chegar Vamos ter que descarregar as cenas da carrinha Vamos ter que nos organizar para poder gravar E ainda a postar alguns vídeos hoje Então é muita coisa para fazer O vlog vai ser para mais tarde Quando já tivemos tudo organizado, tudo filmado Nós temos um horário de gravação E depois temos um horário que paramos de gravar Aqui nós desligamos Vamos tentar conviver E aí eu chego Vou fazer assim umas atualizações E ah, mas por agora é isso Vão ser três dias de gravação Eu estou muito, muito animada Muito ansiosa para tudo Eu espero que Tik Tok se sinta mesmo Tik Tok Tok tem que virar uma trend Já é Porque eu estou a manifestar Já é uma trend Inclusive quando esse vídeo sair Realmente já houve Ha 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 Bom, é isso Tchau A piscina aqui à noite Eu tirei aqui um momento para filmar para o vlog Porque não tinha tempo Estavamos a gravar um monte de vídeos Não gravamos uma publicidade Dos hambúrgueres que nos forneceram E ainda ficava bonita à noite Eu tenho que descobrir se tem algumas luzes ali Agora estamos só tipo a conviver Porque o horário de gravação já acabou E a discuta é que a lembra já está assim a dar Então acho que nós vamos lá É só uma coisa Pois é muito porque estamos na altura das fofocas aqui no quarto a Patrícia e a fofocada Joana e estamos aqui a fofocar né vamos dormir que horas são três da manhã ficamos aí a jogar boi ficamos aí a falar muito porcaria entramos no jacuzzi grande é uma tumbiça bem frio água não tava quente não tava aquecendo o que eu devia aquecer as luzes não tava ligar tudo escuro lá fora me arrependo eu tive que tomar banho outra vez tomei três bães hoje para quê deixa tanta água eu nem gosto assim não gasta a pele isso sim tá coisa vou ficar mais clara imagina ficar acordada com a Patrícia que horror Deus me livre vamos dormir tá bem beijo bom dia desculpa a cara fala baixo mas tem jeito a dormir ainda na verdade 90% da casa ainda tá dormindo sou eu a Patrícia o latinho da cozinha estamos acordados estamos na cozinha a fazer o que eu não mostro na verdade o latinho da cozinha para nós eu vos mostrei nós devemos botar dois hoje e é literalmente porque foi madrugada e tivemos que pronto acordar cedo porque né mas que aproveita o dia o latinho faz uma vinha pra mim ele tá sendo nosso chefe sinceramente olha o que eu fiz com a fruta coisa linda e depois fazer um e depois fazer um um pequeno almoço coletivo com muita gente só que todo mundo vai acordar depois das 14 eu tô aqui a imaginar que a comida vai ficar aí ninguém vai comer e vai ficar tudo podre vocês viram um vídeo pra mim não? no tiktok é tão bonito e tu não tem a gente nem até agora olha a outra como eu vou provar que sou eu só vou tirar de suspeita a vida toda hoje mor�이 que eu te morre da boa como estamos denunciados? porque namoraram achạm por meninas que me auxiste tarde eu quero te encontrar Karen pensa o que eu posso isso deve almhar? learner o que eu posso lavar? naive ei sei com a única como você pôrkins a lou진? lavando as loucinhas ou pensa em como eu pôr porque? penso em uma bolacha Não, eu vou parar a câmera de nada. Não. Tá tudo aí com o dedo a rebolando. Falaram com o teu dedo agora. É? Nem foi isso que eu disse. Cortou fonte com essa função. Meu Deus, cancelem já. Eu e a Daniel J acabamos de ter uma reunião aqui. Nós somos os efetriões. Vamos conversar sobre algumas coisas. Sabemos o cronograma de filmagem. E a maioria já acordou também. Eu sei que é bem difícil conciliar de gravar vários TikToks e gravar um vlog. Então vocês vão ver só algumas partes no mundo quando der para filmar. Mas eu vou tentar mostrar o máximo. E é não? Vocês queriam ver a Karen no YouTube. Ela não tem paciência para mim. É verdade. Não posso mentir. Às vezes. Agora eu não estou com fome, mas estou com sono. Acho que eu vou dormir atrás. Pelo menos meia hora. Achas? Não achas que meia hora. Eu vou dormir mesmo. Mas ainda mais rabugenta. Mentira. Juro. A Estelinha trouxe o gão mais para mim. Só que ela me apusou a força para não parecer mal. Morreu para mim. Pela. Olha o pano. Olha o pano. O que? Só que a Opeta foi dormir para mim. Eu disse não diria. Desculpa. Tem um minuto que ele ligou esse... Não pediram para ir acordar a Katija. Coitado. Mas ele é nosso assistente. Então tem que acordar cedo. Também daqui a pouco são 11 horas. Não é cedo. Olá Suzana. Bom dia. Bom dia. Bom dia Katija. Bom dia. Bom dia. Vamos mandar a Vita acordar. Eu não sou uma boa pessoa para amanhã. Ninguém. Acho que ninguém é. Quem está aqui a dormir? Ninguém? Joana. Vocês estão a se fazer aqui? Abre isso. Estão a se fazer aqui? Tudo bom. Eu estou a filmar a mim. Não estou a filmar. Eu estou também. Dá para ver? Sim. Mas estão bonitas. Olá. Bom dia Letícia. Bom dia. Bom dia Joana. Bom dia. Bom dia. Eu vou tirar esse lenço. Não aperta a cabeça. Apaguem as luzes, gente. Cadê a educação que vocês trouxeram de casa? Cadê? Não tem. Não tem. Não tem. Agora eu vou mostrar aqui o vlog, as fotos que ela pretende tirar. Essa aqui é todos nós. Isso não vai acontecer. Ah, mas foi a mão no nariz do quem? Essa aqui é a Buda. Meu Deus. Nossa. Essas são as meninas. Essas são as meninas. Essas são os rapazes. Essas são as meninas. Vão bolar, né? Eu já vou a mim. Lindo. Desculpa aí, vlog. Eu estou a fazer o abandono muito. Eu fui dormir durante duas horas porque realmente a minha cabeça não estava a funcionar. Estou melhor. O dedo está aqui nas teclas para nos alimentar. É a mãe grande. Fiz a minha maquiagem. Estou fofinha. Estou a sentir muito melhor. Eu tenho comércio no ADN e vai me matar. Sim. E depois vou gravar. É, mas estou muito melhor aqui dentro. Acho que tem como mostrar as pessoas que chegaram. Não, já viram a Bunza, né? Mentira, não viram nada. Vamos mostrar. Olha a Bunza. Olha o Zinaldo ali no fundo. Olha o DJ. Diana. Diana, 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 Diana. Diana. Cartilha. Sim. Aqui está o nosso Uva. Nosso Filmmaker. Dois meus chinelos lindos e maravilhosos. Dá truqueiros no açaí. Eu acho que estou bem mais menininha. Bem mais. Enfim, aqui estamos numa reunião familiar a ter umas conversas sobre, né? O que está a acontecer na casa. Dá vontade de participar num JT Show. Num JT Show. Não, JEMs nos com a B Vale. Nossa, não, eu não gostava. Mas é a Cuebo, é, Xê? Essa mini reunião aqui, se trouxe uma câmera, tipo, ali, não sei o que. A ver, isso eu não sei nem a Cuebo é, mas como... Não dava, nós fomos na internet, não somos assim tão famosas, não dá. Mas, aqui está a Cuebo. Eita, lá, deixa eu desligar. Paramos de fofocar, estou procurando o Romas para gravar um vídeo de dança. Não estou lhe encontrar. Cadê? Cadê o Romas? Não sei o que é dele. Aqui é ele enxerto. Onde está o Romas? Não está aqui. O Romas está onde? Quem? Segundo você, estamos a se perder, vizinhada. Romas, cadê você? A gente ia gravar. Vai gravar mais? Não, vai puxar com a dívida, vai, vai. Amanhã gravamos. Só temos que acordar cedo. Temos que acordar, né? Sim, sim, na boa. Ainda temos mais de dois dias. É para quem é forte. É para quem não perde o foco. É para enfrentar esses filhos da sua. É bem, sim, na boa. É para enfrentar os filhos da sua. É bem, sim. É para enfrentar os filhos da sua. Acabou esse episódio. Vou fazer uma cena dividida. Pra quem não sabe, eu sou um dos pretos mais bonitos do TikTok. Vamos. Você não tá vivo, meu Deus! É mentira! É mentira! Chegou que você chegar! Uma salada. É arroz essa, arroz assim. Com água? Sim, com gosto, com sabor. Sou má, sou má, sou má, sou má. Não, 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 não. É mentira. É mentira. É mentira! É mentira! Tá, tipo, tá bem fumada! Não, 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 não! Tenta piscar em câmera lenta. Tão por grande a pena... Hein? Tão por grande a pena aqui embaixo. Não, não, não. Que ainda vivo dentro do seu peito. Aceitar a verdade. E defender. Pura, não. Pois você veio e eu quero. E és tu. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 vocês já sabem. Agora vou mostrar os preparativos da festa lá embaixo. Uh! Estão subindo todos aqui! Hello Batman! Super homem? Sim, olá Batman. O que é? Sou senhora incrível. Não estou bem, mas estou muito desculpa. Eu estava tipo, estou super em uma escola deles. Mas, eu sei, os incríveis. Já sei. Estou aqui a ser preparada. Vamos ver como é que vai ser. Com o barulho. Enfim, tem um monte de tripés porque nós vamos estar a gravar também. Tem aqui o CH do Chocolate House. Tem aqui o Moto Balas no chão. O Spot pro DJ. Cadeiras aqui pra quê? Eu não sei. Bebidas, né? Esqueci que estava gravando. Desculpa. Vai lá, você não faz um casal jeito. Muito fofinho. Só que ainda está demorando um cabinho. Vou cortar mais. Para não ter muita pausa. Tipo, 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 tipo esse que está ficando. Você está tão bonita! Ela vai me deixar carinho, gente. Eu sei que fosse o mais demorado, meu filho. Entendo. Então manda só o meu vídeo sozinho ali. Vai outra vez. Eu quero a minha cara ver. Já postei um vídeo no TikTok. A minha transição. Deixa eu ver a música. Espera. Espera. Um tosse. Estou a ver o meu vídeo. Queres que eu tinha? Olha. Ai, bem linda. Numera-me com essa moça. Temos que gravar. É a prospera todo mundo se coisa. Porque são os atrasados. E a minha filha tá me equivocando agora que eu postei, sangra, sangra popó, sangra Aqui tá, aqui realmente tá como é que chama? A viralizar, é a Leticia, e eu também senti isso, bem mal A Leticia chegou aqui e tava com quantos? 2.000? Não, 4.000, 5.000, 6.000 por aí Já tá quase 10, acho que ainda hoje vai Aquele vídeo com a Joana mesmo, deu pra bastante Mas os outros também, comigo, com o vô, mas deu 6.000 e tal, tem um que deu 9 e tal Ela mesmo tá aí cheia, voando Venha, venha aqui, apareceu aqui, tem um vlog Vlog? Tem que baixar o boi O vlog é pro YouTube? O vlog é pro onde? Sim Olá família Como é que? Gatona ali, o pardo, sei lá, falou o animal Ok, fala Desculpa São tão lindas gostam Falei que é tua fantasia ou que é champanhe? Como sou? Não Segurança, doutor Aqui cumpulhe Gata Pegoui que é Tmentem Melhor Tmentem Os Oi, bebê, os rapazes não estão aqui, estamos livres para regular, acaba tendo um f*** mais. Está tarde demais para ficarmos aqui embaixo a fazer barulho. Perdemos o jornal. São o que? Uma da manhã? Uma e quarenta e oito. Uma e quarenta e oito. Também não estou indo a manhã, estou a seguir. Galapá, galapá. Estelinha está indo embora. Este é o Uber, está à tua espera? Não. Está no Uber, irmãos. Pensei que estava aqui a rebolar a espera do Uber. A rebolar? Ah! Este é o último dia que vai todo mundo, basicamente. Não é para gritar comigo. A Karen grita comigo, pessoal. Ela não é uma fofa. Hoje é dia vinte e dois. É o nosso último dia na casa, praticamente. Daqui pronto para gravar. Porque dia vinte e três temos que entregar uma casa limpa. Noitinha. Então, já à noite é o tempo de arrumar as coisas. Ontem dormimos muito tarde. Agora é meia e quarenta. E não tenho quase nem acordado em casa. Só está bem acordada. Ah! Foi duro. Eu vou tentar arrumar aqui e dar um jeito no quarto bem. Porque a zona que está, eu já não sei onde está a minha maquiagem. Meu Deus, está a minha maquiagem. Obrigada. Eu ainda tenho muitos vídeos para gravar. O problema é que a gente está por aqui. Alguns. Está. É um boi sujo. E depois tipo, foi ontem com carnaval e fantasias e um monte de coisas. E os produtos andam desmisturados. Não sei se eu tenho fotos do bem, graças a Deus. Não vou lembrar de ninguém. Dar um jeito pelo menos apanhar só o bicho. E depois vou tomar banho. Escolar os dentes. Para poder ir lá para baixo. Com medo. E depois começar a saquear todo mundo para acordar. Porque está muito tarde. E depois vamos conseguir aproveitar bem. E eu só espero que hoje faça a sol. Porque ontem fez e eu não aproveitei a piscina. Porque não deu tempo para podermos tarde. Não tinha como. Tinha que estar sempre a gravar e a gravar. Aproveitei o coxo e o jacuzzi. Porque estava bem quentinho. Estava uma coisa muito bonita. Estava boa. Eu falo muito magia. Enfim. Eu falo muito isso. Né? Eu nunca respondi a minha boca ao lado. Bom dia. Esse cheiro maravilhoso. Não. 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 O que? Não. Não. O que? O que? Não. O que? O que? O que? O que? O que? e vamos ver ficar como é que tá o meu Tik Tok e não tem a Dany Battles o meu vídeo de transição tá aí bem, o meu vídeo com DJ também tá aí super bem, eu não sei eu adoro responder com meus olhos no Tik Tok, ou são bem engraçados ou vêm cheios de amor então eu tiro o meu meu filho, eu quero mostrar aí o que se chama que meu filho mais não é que ele estiver Então, eu vou te dar de estar aqui e não me cheguei porque será a água que não vou dormir pois eu far Lave a língua, isso é bem que eu sinto, vai metar a língua, lave a língua E pítães, 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 pítães com as panquecas da bea são muito boas Não. 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 Ei, queijo e fiam. Não. Vou fazer um molete com queijo e fiam. Bom dia. Bom dia. Não. 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 Bom dia. Bom dia. Acordamos, bom dia, família. Bom dia, cheio. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Milagre. Milagre. Mãe, não roubo mesmo. Mãe, não roubo mesmo. A pessoa... Olha, você sabe o sacrifúcio que eu tive para fazer assim. Você não sabe se eu fui lá fora, se comprei, se tirei da galinha direto. Não. Não faz isso. Não é disso para não caminhar. Sim. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não me dá isso. Tá aí. É o mesmo sabor. Isso é o mesmo? É o mesmo sabor. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Angola é uma farsa. Nunca fui para Angola. Angola é esse gajo. No euro. Angola não só... Eh, meu Deus. Muda o teu nome do Insta, do TikTok, muda tudo. Põe em português. Põe em português. Porque você não angola... Vamos. Querem ir juntos? Ei. Oi, passa. Oi, vamos tomar banho. Vamos. Mas ele quer ir contigo, angolano. Não diz isso. Vamos, amor. Vamos. Vamos. Viremos para o jacuzzi. A ideia de ir para a piscina... Desistimos porque... Está frio, meus irmãos. Água quente. Estamos muito melhor assim. Muito melhor assim. Vamos à espera da iluminação. Um tripézinho para gravar uns vídeos aqui no jacuzzi também. Não dito que o último dia. Estão muito testes. Estamos a nos preparar para nada. Vamos retirar umas fotinhas. Estou com esse vestido que eu não posso respirar muito... Muito alto, tá vendo? Senão... Mas... Estou uma gata. A Bia está aqui a preparar-se. Já está a maquiar-se. Toda linda. Eu sou Zana. Tu vais ter que voltar aqui e mostrar o teu vestido. Por favor. Toda pomposa. Toda brilhante. Toda cháquia. Vamos se maquiar agora. Não cai. O amor de... Isso é um fofoqueira. Eu não posso ligar com a câmera. Eu vou fofocar aqui. Que coisa, hein? Um duco também. E é isso, meu people. Não deu para finalizar o vídeo. Porque já estava muito longo. E basicamente não tinha nada de novo para mostrar. Simplesmente arrumamos as malas no dia seguinte de manhã. Arrumamos a casa. E bazámos. Sim. Vai ter outra edição. Da Chocolate House. No dia 5 de maio. Eu vou fazer outro vlog também. Espero que vocês tenham gostado deste. E comentem aí as partes que vocês mais gostaram. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo. Porque eu vi que é muito longo. Mas tipo, não dá para ser mais curto do que isso. Porque realmente acontece muita coisa. E se eu quero mostrar o por trás das câmeras. Eu vou ter que filmar muita coisa. E eu quero que vocês sintam... Sintam-se parte dessa experiência. Sintam-se dentro da casa. E já. Tentei transmitir isso para vocês. Espero que tenham sentido. Até a minha próxima aventura. Tchau.